Olá, todo mundo! Como você está hoje? Ok, nós vamos... Nós não temos a nossa aula. Eu espero que vocês estão prontos. Vocês estão prontos? Vocês querem começar? Ok, então, vamos começar. Ok, a aula de hoje a gente vai ver a página número 4. Abre aí na página número 4, na sua apostila. Para você que ainda não tem, entra em contato com a gente que a gente manda para você, ok? Um abraço aí, manda aí, entra em contato aí. Vamos lá? Abriu aí? Página número 4, page 4. Na page 4, vocês veem aí que tem o English Alphabet. English, the... O título, na verdade, é isso. The English Alphabet. Ok. Então, a gente vai ver as letrinhas. Ok? Do nosso English Alphabet. Vamos começar? Preparado aí? Vamos lá. Já tem até como se fala aí. Está tudo bonitinho, mas é bom a gente dar uma ouvidinha aí para melhorar, né? Vamos lá. Repitam aí comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mas atenção, Z é no inglês americano, porque no inglês britânico eles falam Z. Mas no inglês americano, como a gente está mais acostumado, fala Z, ok? Bom, aí você já tem até como pronunciar aí embaixo, isso é super fácil, é só ir gravando aí, vai repetindo e tal. Vamos para a conversa, a conversação, a conversation, o diálogo que está aí embaixo entre Zoe e DL, ok? O título é aquela frase que todo mundo já conhece, que é Nice to meet you. Quando você conhece alguém, você fala Nice to meet you. Nice to meet you. É assim que todo mundo fala, mas tem gente que fala Nice to meet you. Nice to meet you. Ok? E tem outros que ainda falam Nice to meet you. Nice to meet you. Então, se você ouvir Nice to meet you, Nice to meet you, ou Nice to meet you, está tudo massa, ok? Só que o padrão é Nice to meet you. É como se ensina nas escolas. Mas na conversa lá com os americanos, eles vão falar Nice to meet you, Nice to meet you, ok? Bom, vamos lá. Eu vou falando aqui e vocês vão escutando aí. Hi, what's your name? Josuel, what's yours? My name is Zoe. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Uma conversa simples, né? Que você com certeza vai usar muito na sua vida lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. E aqui mesmo no Brasil, quando você se encontrar com os estrangeiros, né? Você vai dar um Hi pra ele que quer dizer Oi. Oi. Hi. E você vai perguntar o nome dele ou dela, que é a frase mais conhecida no inglês, que é What's your name? What's your name? Atenção para a pronúncia. Quando você fala devagar, lento, quase morrendo, você fala What's your name? What's your name? Porém, quando você fala rapidinho assim, mais rápido, uma conversação, você fala What's your name? What's your name? Ok? What's your name? E aí você fala seu nome, né? O cara fala What's your name? Eu falo seu nome e tal. Não precisa aquela história de ficar falando tu toda hora. My name is fulaninho. Não. What's your name? Fulano. What's your name? Ah, what's your name? Ok? Aí, você pergunta, e o seu? Uma forma de perguntar e o seu é, em vez de perguntar What's your name? Mais o outro. Ah, my name is fulaninho. What's your name? Não precisa. Você vai direto e objetivo. What's yours? What's yours? Vê aí como é que está escrito na sua apostila na página 4. What's yours? Pronto. Quer dizer, e o seu? Se você quiser, usa aquela frase longa. My name is tal. Se não, você fala só o seu nome mesmo. What's your name? Josuel. What's yours? Paula. Pronto. Simples assim. Aí, você, para ser educado, educada, você fala o quê? Nice to meet you. Nice to meet you. E, o americano, possivelmente, vai falar também assim. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok? Então, nice to meet you é, prazer, é o nosso. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecer você. Ok? É uma tradução, assim, não literal. Porque nice quer dizer legal. Se você fosse traduzir palavra por palavra, ficaria legal conhecer você. Só que, no Brasil, a gente fala prazer em conhecer você, né? Então, nice to meet you. Nice to meet you too. Ok? Então, pratica aí com o seu amiguinho, sua amiguinha aí, do seu lado, que está com a postila também. Vocês todos, tem a postila aí já. Se não tiver, entra em contato comigo para a gente mandar para vocês. Hoje, você faz a pergunta com what's your name? Viu que a palavra na conversa está name, está em negrito, está bem escura? Então. Porque a estrutura é apenas what's your. What's your. Ou what's your. Você pode falar what's your. What's your. What's your. Então, você vai usar esse what's your, que quer dizer, qual é o seu, qual é a sua, para várias coisas. Não é só para what's your name. Você vai usar para muitas coisas. Por exemplo, você vai perguntar telefone, vai perguntar o número do apartamento da pessoa, você vai perguntar o endereço da pessoa, vai perguntar infinitas coisas, estou usando what's your. Qual é o seu? Qual é a sua? Repete aí comigo, repete aí comigo, what's your. No quadrinho embaixo, nós temos um exercício. Nesse exercício, você tem umas palavras. Vamos dar uma olhadinha na primeira parte. Tem as palavras seguintes, vamos lá. Repete aí. Phone number. De novo, phone number. Segundo, apartment number. De novo, apartment number. E terceiro, tem address. Address. De novo, vamos falar de novo. Vamos lá. Phone number. Apartment number. Address. Então, o que é que você vai fazer? Você vai perguntar isso. Qual o seu telefone? Sei lá, você entrar no prédio lá, morou no prédio, conheceu. Ô, vizinho, e aí? Tudo bem? Ah, qual é o seu apartamento? Qual o número do seu apartamento? Encontrou alguém na rua? Quer visitar? Ah, qual o seu endereço? Por isso? creditú'. Tenho perzę? Meu é san é書? Você vai se Jahreste!